Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, vamos continuar com a nossa campanha aqui, olha uma coisa, eu tô usando o HANAF que me dá porcentagem de alguma coisa, por que eu não posso mudar pra essa? Ah, eu tenho que ter piedade, pelo menos de menos 50, ok, porque hoje usa exatamente HANAF, certo? Yep, isso significa que em teoria, eu estaria apto a usar o HANAF também, mas eu não quero, tá, eu não quero, só tô olhando aqui minhas opções agora, galera, vamos dar uma olhada aqui Esse aqui seria maravilhoso, né, dá uma, eu tenho que ser amigo desse cara E esse cara não tá muito aberto a ser meu amigo, mas talvez eu devesse tentar Ok, ah, tô fazendo alguns tratados de paz ali, algum, alguma, criando alguns spy networks Ah, eu deveria ter cancelado isso aqui, whatever Esse aqui tá aqui, esse cara tá aqui, esse cara tá aqui embaixo Elas estão todos longe, e você tá lá longe, vou Tá, deixa eu voltar esse cara aqui rapidinho, só pra eu fazer o tratado de paz com transoxiana Eu espero que isso aqui não caia nesse tempo, é Acho que não vai cair, ok Ah, transoxiana, 44 de Worldscore, acho que isso tá ok, tchau, tchau, passar bem Lado bom, galera, por que que eu fiz isso? Esse cara ficou exilado, tá vendo? Ele vai ter que voltar a todo lugar dele Agora, olha só Essa capital aqui, ó Ela tá sendo pega, tá vendo? Tomara que ela não caia Quantos dias de cinja aqui? Eu tenho 12 dias Tomara que ela não caia, se ela não cair nesse tipo, vai ser maravilhoso É, obviamente caiu Obviamente caiu Eu vim pra cá Vamos, guys Deu tique Deu tique mensal Guarneceu lá Ok, deixa eu declarar guerra nesse cara Pra que esse cara não entra em guerra comigo Perfeito Deixa eu ver se tomar um pequeno lugar ali Lugar aqui, não tem nada a ver, mas enfim Vamos declarar essa guerra Eu vou declarar, eu vou pra cima da capital deles logo Porque eu quero pegar ela como pouca garrison Mesmo que isso signifique combater Soldados que, enfim Não me interessam muito Isso aqui é outro forte Sério? Isso aqui é outro forte? Uau! Isso aqui é outro forte Ok, deixa eu me empacar um pouquinho Deixa eu seguir o que acontecer Ganhei mais um de Reputação diplomática Reputação diplomática Maravilhoso Quero pegar esse mercenário curso E quero muito pegar esse core creation curso Eu realmente preciso E eu adoraria fazer Divert trade em você Deixa eu fazer Divert trade em você Deixa eu pegar seu trade aí Ok Tem o cara da reputação diplomática aqui? Não E nem vou ter tão cedo Então nem vou me preocupar com Estou gastando 21 do caso de alguma forma Deixa eu funcionar dentro aqui Perfeito Acho que isso diminui meus gastos Não é pra 5 Perfeito Eu vou vir pra cá Deixa eu pegar isso aqui pra começar a ticar Positivo Se esse cara vim pra cá Eu vou atacar ele Eu quero que os Zulemas Não, não quero corrupção Tolerance of the three faint Menos dois de corrupção Ok Aquilo ali é interessante Mas eu vou dar um debase então De base pra ganhar grana Menos dois de corrupção E é isso Perdi um pouco de tolerância Mas iris, valiris Por enquanto tá ok Como é que tá meus cores aqui? Tá ok Não preciso fazer core aqui Mas eu não tenho pontos suficientes Tá ok também Ou seja, como esperado Acabou bem rapidinho Eu preciso que esse cara esteja próximo Pra dar suporte Ok, porque é isso aqui Vou vir pra cá Preciso que caia também Preciso que caia também É, então eu vou vir pra cá Esse cara nem veio pra cá Nem vou tentar fazer nada Estão Eu quero pass Eu quero boost Negrana O arrap Basicamente isso que eu quero Na verdade eu não quero boost Vou precisar fazer core naquele forte ali Descid nesse forte Adoraria clicar aqui Mas não vou fazer isso Preciso dos pontos Preciso muito dos pontos Alguém tá fazendo alguma zoeira Ali comigo That's not good Deixa eu continuar Construindo o Parnet Em você E aí meu querido Quer ser meu aliado? Não Não por enquanto Não Falta pouco na verdade Eu vou abrir mão De alguma das alianças Ou com a Pérsia Eu acho que eu vou abrir mão Da minha aliança Com os mamelucos Apesar de que o fato De eu ser aliado Vou até dar uma olhada Provavelmente dos caras Que tem mais exército O mamelucos é um deles Certo? O mamelucos tem 42k Uau O mamelucos tem 42k Galera Eles seguram muito Minha formação de De expansão De coalizões aqui A Pérsia tem bem menos Mas em compensação A Pérsia Está bem mais próxima Eu poderia me ajudar Muito mais Com minhas guerras Então sinceramente Não sei Onde tem essa grana aqui? Eu tô fazendo grana de novo Quase dando plaquete Nesse cara de novo O meu amelucos Eu não sei Eu não sei Se eu quero manter Sua aliança Eis a questão Essa aliança de oriça Eu acho que vale a pena Pela posição que ele tá Ele provavelmente A gente vai me ajudar Em várias guerras ali Ahn Tem alguma rebelião Acontecendo? Não Ok Tô perdendo muito tempo Nessas guerras aqui Eu não tenho tempo Pra perder Galera Preciso que isso aqui Cai logo Porta É Eu estou no meu limite Força limite Não Eu tenho mais três regimentos A criar Vou criar aqui Mais três Mercenários Deu um daqui Perdão galera Meu R.S. Parts Como esperado Quase lá Quase lá Mais um clique aqui Quase 34% Quase chegando A porcentagem Não gostaria De ficar gastando Aqui Beleza Vou ter que lidar Com esses Separatistas De novo Pra variar Calma Não caia Não é tão difícil Calma Maldito forte Fala sério Jogo Por que me trolas O cara lá Com 21% Aquela hora Eu torcendo Pra que não acontecesse nada Vou ter que dar um jeito Nisso aqui Não Não é uma ideia Você destruir os exércitos De old Pode Pode fazer isso Não pode Dentro Vou sair de perto Esse cara Que vem automático Do jeito que eu sou azarado Esse cara com 71 Não vai cair Galera Sério Qual a chance Qual é a fucking chance Disso acontecer Ah Caiu Resolveu Eu preciso de um diplomata O mais rápido possível Deixa eu criar Esse claim Aqui Thank you Tchau Aqui embaixo Também eu preciso Criar claims Sem você Thank you Tchau Eu quero que Eu quero que Pungjabi Segure isso aqui Pra mim Por favor Thank you Os caras já retomaram Sério que você vai Suicidar aí Acho que essa Não é uma boa ideia Paz Você ainda Não se entrena Interessante Esse cara Provavelmente Vai vir aqui Quanto de grana Eu conseguiria com você Não muito Não interessa Eu preciso dos Soldados Deles aqui Seus soldados Seus soldados Eu quero Declarar A vida Para vocês Esses caras aqui Estão fazendo Não zoeira No ponto diplomático Me interessa Calma Não se entregue Qual o problema Maldito jogo 35 de warscore Só Seja mais um tique Fala sério Qual o problema Ok Tchau Tem um soldado perdido Aqui Tô perdendo Innovativeness Não tem problema Tô perdendo Meu status De coisa Não tem problema Não tem um cara Do negócio Isso tem problema 63% Meu Deus do céu Que dificuldade Em anexar um Ultano Tô controlado Tô perdendo Pouca grana Por enquanto Tô ok E obviamente Esse cara Vem fazer zoeira Aqui Pum Diabo Provavelmente Você tem débitos Não Não Aparentemente Não Perdão galera Agora eu preciso Declarar guerra Nesses caras Calpe Bengal te ajuda Não Mas Realmente Eu preciso Declarar guerra Em você What the fuck Vem Ok Eu gostaria De colocar um diplomata Pra melhorar Minha relação Com os Outranged Tô fazendo isso Mas Esse cara Não é a melhor Opção Eu vou declarar Guerra Nele Eu quero Esse exército Que ficou Vem pra cá Na verdade Uns dois Vem pra cá Vai Aquele cara Ali Provavelmente Vai Vim Tentar Me Rale Eu gosto Do desproducer Da mais Golden Era Pra vocês Eu provavelmente Tenho que ativar Minha Golden Era Daqui a pouco Também Ah Fala sério Perdi Meu General Perdão Nossa Eu perdi Meus dois Generais Deixa O que eu vou Colocar agora Falta o Boilter Ah Falta o Senhor Pra Ferreira Vamos ver se ele é um bom General Uou Boa Quase Quase galera Mais um Tique Mais um Clique Quero ver Onde esse cara Vai atacar Provavelmente Ele vai atacar O exército de 10 Ali Deixa eu ver E aí Vai fazer o que Meu querido Ele vai atacar O exército de 10 E aí Dia 22 Dia 23 Fala Sério Eu tenho algum cara Com você Você tem mais manobra Que isso Dia 21 Perfeito Perfeito Já Desce Pra se posicionar E atacar Esses caras Aqui embaixo Inclusive Eu tenho que atacar Kumauan De novo Felizmente John Pur Continua Perdão João Pur Continua Aliado De Kumauan E seria interessante Agora Eu pegar Alguns fortes De João Pur Tem esse forte Isso aqui é a capital Isso aqui não é deles Mas tem esse forte aqui Tem esse forte Eu posso devolver Os territórios De ult Tem bastante coisa Que dá pra fazer E uma das coisas Que eu gostaria De fazer É mais um clique aqui Se possível Preciso de muito espaço Pra fazer isso Vai demorar um pouco Ok Você já vem Por favor desce Pra ser uma cara de síndio Eu adoraria ter Mais 5 canhões Pelo menos Seria bem interessante Ter mais 5 canhões Mas por enquanto Eu não consigo Pagar por isso Bom Você se vê Tô nem aí Se bem que é multa Esses caras Pra aceitarem Aquelas demandas É daqui pra ali Esses caras Pra aceitarem Essas demandas É daqui pra ali Perdão galera Tech 7 Tech 7 Perfeito A gente consegue Declarar a guerra Nesses caras Funciona a dente Ah Tá bom Eu vou lidar com esses Melhores separatistas Aqui Porque ou eu lido Com eles Ou ninguém vai lidar 1, 2, 3 4 Desce Eu vou Construir mais 1, 2, 3, 4 Aqui Pra fazer isso aqui Rapidinho Eu quero Core Creation Coast Definitivamente eu quero Core Creation Coast E Além disso Eu habilitei mais uma ideia Nacional Certo? Menos Nacional Isso é maravilhoso Esses caras aqui Eu vou destruir Você pode ver Eu fui um acima do limite Não né Acho que não Acho que não O que é isso? Misticismo Ou Legalismo Legalismo Me diz Esperar um tique aqui De Jurd Perfeito Deveria eu pegar Com o Moan Primeiro? Eu acho que A resposta é sim Deveria Eu vou Pegar com o Moan Primeiro Depois eu pego Aqui Acho que isso faz Mais sentido Pra gente Calma Guys What What the fuck Sai daqui Meu Deus do céu Olha a quantidade De rebeldes Uau Eles nem aparecem Como meus rebeldes Tá vendo? Que coisa Eles tomaram Isso aqui tudo Atrapalharam algum Core Imagino eu que não Não Ok Você Você se alia Ok Perfeito Por que Que eu me aliei Com esses caras Galera Porque Eu preciso Disso aqui Cadê Será que eu preciso De 50 pontos A gente já tinha Pra pegar isso aqui E eu tenho que Estar em paz Certo? Ah Na verdade não Você tem mais 150 de opinião Comigo? Tem Perfeito Agora Definitivamente Eu preciso abrir mão De uma Das alianças Galera Eu não tenho a mínima Ideia de qual Você é aliado Com os mamelucos? Não Você tá Você Você tá defendendo Raça? Hum Acho que eu vou abrir mão Dessa aliança Aqui I don't know Galera Eu preciso pensar Eu vou encerrar Esse episódio E vou pensar Sobre isso aqui Meu nome é O Aka Como sempre foi Um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau 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 Tchau